Eu quero que a produção coloque pra gente na tela aí a cesta de Páscoa da Rafa Tintas. Olha só esse sorteio bacana que a Rafa Tintas tá fazendo pra você, gente. Tá vendo a sua tela aí? Olha só que legal, gente. Rafa Tintas e Santo Andor da Platina estará sorteando até o final do mês, inclusive ao vivo aqui no programa, essa linda cesta pra você de Páscoa recheada de chocolate. Olha só que lindeza. Que delícia, hein, gente? Pra quem gosta de um chocolatinho, é uma mão cheia, hein? Então, gente, essa linda cesta pra você vai ser sorteada aqui no programa Tribuna NPTV. E pra você concorrer a ela, você deve fazer o seguinte. Você deve compartilhar o nosso programa, isso é essencial de todo sorteio. E você deve fazer uma visita lá na Rafa Tintas, que fica na Rua Rui Barbosa, número 1110. Mas olha só, calma aí, gente. Não precisa gastar nada, tá? É só ir lá buscar o cupomzinho de graça, não tem problema. Se você quiser comprar alguma coisa, fica ao seu critério lá. Mas pra você que tá acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV, é muito fácil. Pra você ganhar essa cesta, é só você comparecer na Rua Rui Barbosa, número 1110, ao lado do Pelotão de Polícia Militar aqui em Santo Antônio da Platina, e você vai concorrer ao final do mês. E quem sabe no final do mês você não vai vir aqui participar comigo. O ganhador da cesta vai vir aqui no programa, viu? Olha só que legal. Vai participar comigo aqui no programa ao vivo aqui, pra gente mostrar que não tem chuchu aqui não, tá bom? Pra você que tá acompanhando o nosso programa Tribuna NPTV, pode voltar pra mim aqui, produção. Esse aí é o oferecimento da Rafa Tintas pra você. Então, vamos lá.